Olá, eu sou Bruna Rossi e o Poder 360 traz agora as principais notícias que marcaram o poder e a política na semana que se encerra neste sábado, 18 de março de 2023. Na terça-feira, 14 de março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se reuniu com ministros de Estado e proibiu que os chefes das pastas anunciem medidas sem antes consultar a Casa Civil, comandada por Rui Costa. Lula disse que não quer medida de ministro, e sim de governo. Na segunda-feira, 13 de março, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, disse que o governo iria implementar um programa para baratear as passagens de avião. Segundo ele, o programa seria destinado a aposentados, estudantes e funcionários públicos que recebam até R$ 6.800. França disse que a bronca de Lula aos ministros foi dirigida a ele. Declarou, porém, que duas companhias aéreas já aceitaram participar do programa Voa Brasil, a Gol e a Azul. O ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, depois por videoconferência à Polícia Federal e mudou seu depoimento ao dizer que as joias dadas pela Arábia Saudita eram para o Estado brasileiro, não para a então primeira-dama Michele Bolsonaro. Albuquerque disse que desconhecia o conteúdo dos pacotes trazidos por seu assessor, Marcos Soeiro. A declaração do ex-ministro diverge da versão de Jair Bolsonaro, porque a defesa do ex-presidente havia dito que as joias eram, abrem aspas, de caráter personalíssimo, fecham aspas. O TCU, Tribunal de Contas da União, deu cinco dias para que Bolsonaro devolva as joias para a Secretaria-Geral da Presidência. Criminosos incendiaram prédios públicos e veículos em cidades do Rio Grande do Norte. Há disputa de facções criminosas. O Ministério da Justiça interveio no sistema prisional do Estado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a volta imediata de Ibanez Rocha, do MDB, ao governo do Distrito Federal. Mas ele segue sendo investigado no inquérito do 8 de janeiro. Ibanez estava afastado desde a noite de 8 de janeiro por decisão de Moraes e, posteriormente, confirmada pelo Plenário do Supremo, depois dos ataques às sedes dos três poderes em Brasília. Ibanez é acusado de omissão e conivência. Em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, disse que a minuta para alterar o resultado das eleições encontrado em sua casa é, abrem aspas, um lixo, loucura e folclórico, fecham aspas. Não especificou a origem e nem quem o teria repassado. Já Ibanez Rocha disse que Torres não teve culpa pela invasão aos três poderes. Para ele, os atos foram, abrem aspas, imprevisíveis, fecham aspas. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, terminou a análise dos pedidos de liberdade provisória do 8 de janeiro. Libertou mais 129 pessoas mediante medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Manteve 294 presos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, defendeu que as empresas de mídias digitais sejam classificadas como empreendimentos de comunicação e não de tecnologia. Disse acreditar que isso as responsabilizaria pelo conteúdo divulgado. Para Moraes, a concentração de receitas publicitárias não pode fazer as redes sociais serem consideradas só companhias de tecnologia. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 8,4% no trimestre encerrado em janeiro. Em número absoluto, a população de desempregados foi de 9 milhões no período. A desocupação apresentou estabilidade em comparação ao trimestre anterior, com 0,1 ponto percentual de aumento. Em um ano, houve queda de 2,9 pontos percentuais. Eu sou Bruna Rossi e esses foram os fatos dessa semana. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acompanhe o Jornal Digital Poder 360. E para ficar sempre bem informado, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!